Esse símbolo de sorte no Japão, né? Sim, sim. Traz muita sorte para a pessoa que ganha. O mundo fica nos pés dele. Olha, mas é muito interessante. Olha, é um dragão. Muito obrigado, Cazu. Muito obrigado. Vamos sentar. Vamos sentar. Vamos. Muito interessante. Quer dizer que, Cazu, você quer abrir uma microempresa aqui, né? O Cazu esqueceu um pouco como é que se fala em português. Ele está confundindo tudo. Mas ele me explicou direitinho. Eu vou explicar para o senhor. É, então um tempo pouco. Logo lembro brasileiro. O Cazu, ele trabalhou com análise de sistemas. E ele trouxe uma porção de programas para modernizar e facilitar a vida dos empresários. A última palavra no Japão em tecnologia. Tecnologia. Isso é muito bom. Tempo é dinheiro, não é? Ah, tempo muito boa, Japão. O Cazu trouxe tanta coisa. Trouxe uma porção de disquinhos, assim. Ele disse que é muito bom. O Cazu é bastante ambicioso. O Cazu pagou tudo dentro da lei. Ótimo, ótimo. A ambição em trabalho junto sempre vai ao longe, né? É, doutor Otávio, o Cazu, ele convidou a Glória para jantar amanhã à noite. Pode? Claro, claro que pode. O Cazu é muito antigo. Ah, Cazu, o Cazu fica zangado. Não, não imagina, imagina. A Glória quase não sai de casa. Ela é muito caseira, vive para os meninos. Nem na folga dela ela sai. É até bom que ela se distraia um pouco. Ah, Glória, eu estava falando de você. Ô, Cazu, a Glória é muito querida para nós, hein? Ah, já me parou. Muito boa, moça. O doutor Alberto, ele disse que está vindo para cá. Ah, tá. Ai, mãe. Estou achando que essas crises, elas... Elas vão aumentando. Acho que elas vão se agravando. Acho que elas não vão parar. Ah, filha. Você vai ficar bom. Você está se tratando. Não sei, não. Não sei. Eu não estou vendo melhora. Cada hora que passa, ela vem pior. Vem sem avisar. Quando eu menos espero, ela chega, me pega de surpresa. Quando o Alberto chegou aqui, eu achei que eu fosse morrer sozinho. Meu filho, é fácil. É um mal-estar, uma angústia aqui dentro, é um troço esquisito. Foi a pior sensação que eu já tive na minha vida. Mas graças a Deus já passou. Graças a Deus. Passou, hein? Passou. Pois é, e hoje eu me considero um homem feliz. Sabe por quê? Conseguiu a Estela. Esse é um dos motivos. Mas é porque você também está feliz. Tanta luta, tanto sofrimento, a Diná te agredindo, te insultando, para, no final, cair nos seus braços. Pena que seja, por dar um pouco de tempo. Não importa o quanto dure uma felicidade, Otávio, o importante é que ela chegue. E ela chegou. Pensa quantas pessoas passaram por essa vida sem viver esse momento maravilhoso que você está vivendo agora. Alberto, você acha que eu seria egoísta se não, não, nada, nada. Não, não, fala. Seria egoísta se o quê? Fala. Seria egoísmo da minha parte eu desejar que a Diná fizesse essa viagem comigo. Põe amor. Eu só não quero ficar sem a Diná. Pede para o teu Deus. Pede para ele deixar eu levar a Diná comigo. Eu não me nevo a partir. Eu só quero que a Diná me acompanhe nessa viagem. É o meu último desejo. Todo dia